Vamos para Brasília, vamos fazer a nossa conexão com o Túlio Amâncio, que está de volta aqui com a gente. Boa tarde, Túlio. Bom ter você entre nós de volta. Sentimos falta, viu? É um prazer para mim participar com vocês, com os ouvintes da Band News FM, Adriana. Boa tarde a você, Alphab. Boa tarde. Vamos lá. Fábio, o Márcio Rocha já trouxe aqui para a gente as informações desse processo aí que foi anunciado ontem, dessa denúncia que foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que há uma irregularidade na veiculação das inserções publicitárias da campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, especialmente em rádios, segundo eles, em rádios, emissoras de rádio do Nordeste. Mas o prazo está vencendo daqui a pouquinho e eu queria só começar com o Túlio para ver se tem alguma movimentação no Palácio do Planalto para apresentar o dossiê. Porque o que eles disseram, numa coletiva assim meio convocada às pressas para revelar um fato, comunicar um fato revelando... Um fato gravíssimo. Um fato gravíssimo, importante, relevante. Eles disseram que teriam sido 154 mil inserções a menos do que deveria. E quando o TSE foi olhar, a petição que apresentaram não tinha nem assinatura. E nem esse número constava lá. Então, se é um fato gravíssimo, pareceu um fato gravíssimo sem comprovação, sem base para levar a denúncia adiante. Alguma movimentação nesse sentido para entregar a documentação, Túlio? Adriano e Fábio, eu tive acesso a esse documento que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem ao TSE. De fato, é um punhado de gráficos dizendo que são mais de 150 mil inserções a menos para o presidente Jair Bolsonaro. Aí, quando isso chegou na mão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele diz, olha, beleza, tem um monte de gráfico aqui, mas cadê as cidades, cadê as rádios, cadê as provas? Então, é isso que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem que apresentar hoje, até por volta das 18 horas, que é quando vence esse prazo de 24 horas. Eu falei com o Fábio Van Garten, que é coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que esse documento que será apresentado ao TSE está na fase final de produção e hoje, até o final do prazo, essa prova vai ser apresentada ao ministro. Lembrando que Alexandre de Moraes, ele reforçou ontem na decisão dele, disse, olha, se as provas não forem apresentadas, essa falsa alegação, se não tiver prova, vai ser considerada uma falsa alegação, será considerado até mesmo um crime eleitoral. Então, vamos ver até a hora que esse prazo vence, por volta das 18 horas. Bom, vamos aguardar então, porque se tem uma denúncia que é gravíssima a ponto de convocar uma coletiva naquele momento e trazer esse número dessa forma, tem que ter prova, porque quem acusa que tem uma denúncia grave tem que mostrar uma documentação, um embasamento. Só é muito estranho, né? Porque é no dia em que toda a imprensa noticiava a repercussão do bang-bang do apoiador de Bolsonaro, o ex-deputado Roberto Jefferson, quando veio então essa denúncia, assim, rapidamente, tirada da cartola, precisa tirar os documentos da mesma cartola, então a gente segue aguardando. Se o Túlio tiver novidades, ele avisa a gente. É, tem mais assunto para o Túlio? Seguinte, Túlio, logo no primeiro dia desse segundo turno, né? Logo depois do resultado das urnas no primeiro turno, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que apoiava a partir de ali incondicionalmente a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e também o candidato Tarcísio de Freitas em São Paulo, incondicionalmente e com alegria. E ao que parece, agora já há algum tipo de negociação visando um eventual novo mandato de Bolsonaro, não é, Túlio? Vai negociar alegria agora. Aquela história. Não existe almoço grátis, não tem esse ditado? É mais ou menos por aí. Rodrigo Garcia já estava fazendo os seus arranjos ali. Eu conversei com aliados de Rodrigo Garcia, com integrantes da campanha de Bolsonaro. Eles me disseram que o seguinte, Rodrigo Garcia já está com o pé fora do PSDB. Isso é fato. Ele deve deixar o partido quando concluir esse mandato dele como governador. Pode ir para o PSD, pode ir para a União Brasil, ele tem tempo até decidir. Mas, para o futuro, ele tem o plano A e o plano B. Plano A, vitória do presidente Jair Bolsonaro. Nessa eventual vitória, Bolsonaro prometeu recriar o Ministério de Indústria e Comércio, que deve, se realmente for recriado, porque ele foi extinto no governo Bolsonaro no começo de seu mandato, ele deve cair no colo de Rodrigo Garcia, que é aí o mais cotado para ser o ministro dessa nova pasta. Plano B, derrota de Bolsonaro, mais vitória de Tarcísio de Freitas. Aí, Rodrigo Garcia deve ocupar a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Ainda nessas conversas com aliados de Rodrigo Garcia, eu perguntei, e o plano C? Se nem Bolsonaro e nem Tarcísio conseguirem aí êxito nessa eleição? Aí, eles me disseram o seguinte, não tem plano C. Rodrigo Garcia está contando com a vitória de pelo menos um dos dois, seja Bolsonaro ou seja Tarcísio, viu gente? E tem ainda a fusão do Patriotas com o PTB. As granadas do Roberto Jefferson não estilhaçaram o PTB de vez? Olha, a gente pode dizer que ajudaram a estilhaçar de alguma forma, porque agora os integrantes do PTB estão com mais pressa ainda, porque o Patriotas pode tentar desistir dessa fusão, porque o PSC, que é um outro partido, está tentando se aproximar do Patriotas. Esse negócio do PTB com o Roberto Jefferson não pegou muito bem aqui em Brasília. Mas o que acontece? Tem a tal cláusula de barreira, os partidos que não conseguirem eleger 11 deputados, eles ficam na cláusula de barreira. Ou então, se os partidos não tiverem 2% dos votos válidos em pelo menos nove estados, eles também não cumprem a cláusula de barreira, e aí eles ficam sem dinheiro do fundo eleitoral, sem tempo de TV, sem participação em debates. O PTB, que tem como presidente de honra Roberto Jefferson, ele elegeu um deputado. O Patriotas, quatro. Então, temos aí cinco. Não bate a cláusula de 11 deputados, mas bate a de 2% de votos válidos em nove estados. Então, por isso, juntando os dois partidos, eles conseguiriam tudo isso. O fundo partidário, o tempo de TV, etc. Amanhã, o PTB vai fazer uma reunião para que os seus filiados decidam, os que têm direito a voto, se o PTB deve ou não fazer essa fusão com o Patriotas. Até o final dessa semana, é a vez do Patriota fazer o mesmo movimento para a votação entre seus filiados. O que a gente sabe de certo até agora dessa provável, possível e até provável, eu diria, fusão, é que o partido vai manter o número do PTB, que é o número 14, mas ainda não chegaram na definição do nome. Se vai manter o nome de um dos dois ou se surgirá daí um novo partido. Só para finalizar, lembrando, que o Patriota surgiu no ano de 2018 para tentar ali ter Bolsonaro como seu principal nome para a eleição daquela ocasião, mas acabou que o presidente, o então candidato Bolsonaro, acabou optando pelo PSL naquela época. Volto com vocês. Tá certo, Túlio. Qualquer novidade sobre a documentação da denúncia feita pelo ministro Fábio Faria, avisa a gente aqui, tá? Muito obrigada. Valeu, Túlio.